Tô louco Então, Marcel, aperta aí, filho Opa, foi mal, cara Apertei Tá olhando o chat aqui Vamos que vamos Essa é pelo ranking Dudu Channel, galera Eita Sou a ex Zuzza Zuzza tá fazendo parte aí do Do seleto round Como é? O round da fama, né? O seleto time do Soul aí Que pode ser desafiado Quem sabe o Gigi o desafio Todo mundo ganha o mundo inteiro Com a minha escala de jogo, você quer que eu Consiga o quê? Você joga Homem-Aranha, né? Quando joga é jogar Homem-Aranha Gigi é louco na cabeça Diablo Não, mas voltando Cara, Rose, cara É uma luta que eu gosto, cara É mesmo, cara? É louco, cara Sabe por quê? Você já viu? Rose depende do backdash É option select Pra tudo que é lado É... Mais ou menos Mais ou menos Bem Se você não joga Dando backdash Já dificulta as coisas Mas... A maioria dos jogadores de Rose Não, não Eu não vou dizer que eu não uso É... Todo cara que joga de Rose Tem um pouco desse vício Entendeu? Mas tem outras formas, né? Lembrando aí que o Zuza tá treinando forte e Sagat E ele tá treinando forte, forte, forte e Sagat Inclusive diz a lenda que no próximo trecho ele vai de cosplay Vai de cosplay Cosplay de Sagat, exatamente É, verdade, verdade Até o Zuza tem bastante cosplay, né? Tem o... O Spanjo e o Mito, né? Mas o Spanjo faz cosplay de quem? Do quê? Do Guy Do Guy Quando? Só se for o Guy e depois o Crack É louco, é igualzinho, cara Ah, não, é verdade, não Brincadeiras à parte ele, cara Fica... E Gigi, o que que tu acha aí do... Do... Do cosplay do... Do F Mito? É muito parecido, né? Do quê? De COD? De COD? É igual, é igual Não, tá mais pra Roberto Leal, velho Roberto Leal... Michel Teló, né? Tem vários O cara é muito... Cara, eu ia falar Michel Teló, velho Eu ia falar Michel Teló Não, Roberto Leal é mais parecido Depois eu vou mandar uma foto Não, mas daí é sacanagem, velho Mas o Michel Teló, velho, tá... Cara, o Rose, cara... Ai, cara Eu já tirei alguns contas com os USA, já Agora no Xbox? Não É, ficou de PSN Sim, mas então faça as contas De quanto tempo... Oh, e aí, o que que vocês estão achando do Ultra? Ah, eu acho que vai ser legal, hein, cara Eu... Sei lá, esperar Eu acho assim, ó Eu acho que não pode... Eles estão inovando bastante Eu acho que se tu começar a inovar muito Vai perder um pouco, assim, na... O pessoal vai ter que reaprender muita coisa, entendeu? Ou treinar muita coisa, né? É, eu... Eu... De repente troco uma ideia com o Combo Fiend Então o foco mesmo é rebalancear os personagens, né, cara? Não, isso aí com certeza Mas esse negócio, vou te falar, de... Parece que não vai mais ter um Blockable, né? É, então eles vão fixar, né? É, e esse negócio do... Ou cai na frente ou cai atrás Então, esse negócio do W Ultra também Tem muito maior de opções aí, então... Eu vou jogar nessa barra W, né? Agora tem que ver a questão do dano, cara Se não vai perder muito ou não É, é 50%, já foi falado 50% Então, pra mim ainda tô no Lucro Pra mim vale a pena É, a Rose, cara Ela vai ficar legal Eu acho que vai se melhorar um pouco O Ultra 2 dela também Pra ficar com o frame invencível Vai ficar bom Ó, vamos pra luta ali, gente Vamos pra luta que já começou Melinha com agarrão infinito Já deu um tech do cara troll Ah, a Rose dele tá bem... Bem agressiva, hein? Não tá ficando uma defensiva Usou aí o Soul Trow pra dar um escape Muito bom Frame Trap Tá abusando do Spoke aí, o Zuza É porque essa média distância, cara É complicado, cara O cara não colar Nelinho tá ligeiro, hein? Nelinho joga muito bem, cara E eu jogo bastante até com Nelinho na live Joguei bastante com ele E ele sabe enfrentar a Rose, cara Ele é a buta dos hits com firme fraco, cara E o cara X Desculpa, o... É, isso mesmo Short X Ele dá com o cara troca, né? Como se fosse dar o chute médio, sabe? Ah, sei Se tu pegar os inputs dele, tu vai ver Ele faz pelinque com chute médio Uma coisa que eu acho legal assim Que não vi ninguém aqui no Brasil É aquele... O Momoshi fazendo o cara Fox, velho Que lá foi foda Ah, o Momoshi de quem é ou é mito, né, cara? Qualquer boneco, na verdade Ó, mas é... Tipo, ó Igual o Nelinho ali Pelo que eu... Que eu tô vendo dele Tipo, ele insiste muito no... Cara troll, velho É Ele perde link de combo Pra fazer catada É, mas eu acho que Essa luta aí, Giovanni É o quê? É FT10 Então é bom você dar umas catadas Assim, arriscar bastante catadas Nas primeiras lutas Pra ver O cara tá bom no tech Não tá É bom, não Por ser no FT10 É bom dar umas a... Testar o adversário aí É Tu vai... Ixi, ó Tu vai perceber assim, ó Deixa eu ver o que ele vai fazer Acho que ele vai segurar pra dar um... Ó, tá vendo? Ele tá perdendo link, cara É Não foi bem E deu o Nelinho Mas tá na vantagem Tá Deu uma farofada sinistra ali É, mas fez o certo, né? Tava sem life Sim Pega aí, ó Que bota no prato Farofa mesmo Opa Marquei errado aqui É O Nelinho fez certo Ó Se tu perceber o jogo do Nelinho Tá o seguinte Quando ele entra pra dar um mix-up Cara Se o Zusa defende Ele vai dar cara troll Tá Se o Zusa toma Com o firme Ele dá shorts Mas é que tá Eu vi ele dropar naquela luta ali Três, véi Porque o Zusa defendeu agachado E o último hit com o firme Que ele dá É em cima com o chute Pelo menos Foi o que eu vi ali Cara, mas tem coisa Eu não sei, véi Eu Acho que eu vi muita luta Do Momosh Ó O da Bandit Perguntou ali Qual quem é melhor Mr. Ken ou Nelinho Cara Eu acho que tem outros Quem aí do Do mesmo nível Também Tem só esses dois Não Eu não conheço muito Mr. Ken, tá Então eu vou falar Os quem que eu gosto De vir jogar É o Alexandro O SF4 E o Nelinho Esses dois jogam na live? Jogam na live Sim Tem o outro cara Deixa eu lembrar Que é Marquinho Xirra Joga pra caralho De quem que eu sei Tem o Badejo O Badejo é um cara De Santa Catarina Parece que ele joga De quem também Ó O Marquinho Inclusive o Marquinho Concordou comigo Ali ó Marquinho, cara O Marquinho Que ele domina Os dois personagens Dessa luta O Ken Marquinho e Arroz O Marquinho é O Marquinho é mito, cara O Marquinho é O Marquinho é mito, cara O Marquinho, tu joga De Pad de Xbox E de Play mesmo? Bom, cara Porque eu nunca estive jogando Na PSN De Pad de Play 3 Bom, cara O Marquinho é mito, 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 cara Mas você é mito, cara O Marquinho é mito, cara O Marquinho é mito, cara É. Esse Soul Throw da Rose, às vezes, é bom pra dar um escape também, cara. Ele é, né, cara? E o Kain não tem muita arma pra encostar. Uma coisa da Rose que é legal, essa magia que ela absorve, ela aumenta o dano desse Ultra 2 aí. E aí, detalhe, somente se ela absorver com o Reflect fraco. Isso. Aí aumenta o dano, é isso, né, Marcelo? Exatamente. E enche barra de super pra caralho. Enche barra bastante, sim. Que isso? Cara, esse Tatsumaki do Kain aí sem barra é uma porcaria. O Tatsumaki aéreo do Kain é excelente, ué. Ah, é, o aéreo é... Não, o X, sim. O normal é um lixo. Ah, sim, sim. Concordo. Fica abaixado e que não pega. O Tatsumaki aéreo, se pega em cross, pode linkar com o Ultra, na hora. Não, sim. O X? Sim. Mas agora o normal, igual a gente tá utilizando ali, é meio suicídio. Normal é só pra combar, né? Ah, nem isso até. É uma bosta, né? É uma bosta, um lixo. Você fica abaixado, você fica abaixado e não pega, cara. Não, então pra combar. Na punição... Pra combar é bom o X também. Na punição o Tatsumaki linka bastante sangue, né? O chutão forte do Tatsumaki... É, se tu linkar aí com o Crown, o Light Kick, o Light Punch, o médio e linkar ele, vai sugar mesmo. Um a um a um a luta, hein? Boa luta. Falei que ia ser boa e a Sashi vai longe, hein? Vamos ver. Dois jogadores demonstram bastante habilidade com o Char aí. Só a dica, acho que o Nelinho não deveria utilizar o Tatsu normal, né, cara? Se o Zuza fica abaixado e não pega e pode tomar um... Já deu logo o chutão forte, né? Pra acabar a brincadeira, Nelinho. Exatamente. Cara, uma coisa que eu acho ridícula da Rose é a distância que ela consegue te catar, cara. Ah, cara... É que assim, ó, aí eu acho diferente. Você tá falando de distância de catar o Keira tem Karatron, então não tem nem comparação. Distância. Agora, mas eu digo assim... Mas aí, tipo, você tá falando de distância normal, ligado? O Karatron já é outro departamento. Ah, tá. Não, o agarrão dela normal já é... Ele tem o maior Karatron do jogo, velho. Exato, exato. Mas aí já é outro departamento pro cara usar, entendeu? O grab dela é bom, assim. Errou o link ali, mas é bom, acertou o antiaéreo. Já pega o primeiro round, Zuza. O maior Karatron do jogo é do VEG, hein? Oh, verdade, eu detesto, cara. Pior que eu... Ó, te digo que o pior do jogo eu acho o do VEG, velho. Mas não é o do Ken, cara. É o do VEG. É o VEG. Mas é comprovado que é o do VEG? É. Ah, não... O Ken, ele tem o maior throw. O Ken, ele tem o maior... Não, ele tem o maior cara, né? O... O do Ken é o maior, né? É o maior. Só que juntando, junto com o throw, que o do VEG é o maior, o do VEG pega mais... É, mais distante. Caramba, eu acho que errou... Errou o link ali, o Zuza, cara. Errou o cor... Ai... Eu vou dar um cross. O Zuza tá defendendo muito bem, cara. Mas o Nelinho também tá com uma defesa interessante. Caraca, velho. Isso aí foi crossfake? Foi fake cross, né? É. Pegou na frente? Isso é muito injusto. O Marcel ia tomar certo. Ô, Marcel, você viu o que eu falei? É, o Zuza, ele joga... Ele joga, na verdade, no pad do PlayStation, né? Ele não comprou o adaptador. E direto... Play... 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 E o que acontece? No Xbox, cara... Direto, ele erra umas coisas bestas. Tipo, igual agora. Ele tentou fazer outra duas vezes e gastou até uma barra. Tentando fazer outra erro. O Zuza podia ter levado isso fácil, cara. Era só ele ter soltado a magia no wake-up ali, cara. Que o Ultra... O Ken tá com o Ultra 1, cara. Ele não ia encostar. Se tivesse com o Ultra 2, beleza. Passava uma gente e pegava na boca ali. Mas não é o caso. Eu acho que ele errou o Xbox ali, né? Enche muita barra esse reflexo, cara. Enche. Ó, tá vendo isso que o Nelinho fez agora? Cara, o Zuza fica baixado da gancho, velho. Acabou a festa. É... Eu acho que ele errou o tempo, né? Eu acho que senão vai pegar o... Do Kelo. Ah, difícil, hein? É uma porca... Cara, é uma porcaria, velho. Meu amigo, agora o Zuza tá com o Super cheio e é um perigo a Rose com esse Super, hein? Aura Soul Spark e entra na lata. Podia ter entrado agora, né? Podia, podia. Ai, cara. É, usou como escape, tá bom. Aqui, a pressão do Keno canta, meu. Ai, gastou. Engraçado, né? Galera, usou o Soul Spiral como, tipo, pra fugir, né, cara? Exatamente. É uma porcaria, velho. É que assim, ó. Boa, boa. O único reversal que a Rose tem é o Drill X, cara. Ela não é boa em reversão, entendeu? É, o Drill, aliás, o Drill X. É, o Drill X, o... É, exatamente. Cara, se não me engano, acho que é até o sexto frame, né, cara? É seis ou sete de saída, aí, o X. O X é seis, né? É, dá pra tomar... Eu vou ter que ver ali, eu não vou... É, é seis, eu acho que é seis, mas dá pra tomar um café, né? Logo, chegou aí, Coconute. Fala, Coconute, beleza, velho. E o Thomas, né? E aí, Thomas, Thomas, quem tá aqui é eu, seu grande amor, e o Marcel GDS, que tá aí na sala também. E o Giovanni, Gigi, o Mongo. Beleza, Coconute, Song, o Thomas aí. Um abraço, meus amiguinhos. Meus amiguinhos. Dois, um, zuza. É, de virada, aqui é muito mais zuza. É, de virada, aqui é muito mais zuza. O que que você tá achando desse quem aí, Gigi? Você nunca tinha visto na linha, né? Sim, não, eu acho que só corrigindo o lance dele abusar do Tatsu, sei lá, de forma precipitada, tá jogando legal, cara. Tentou fazer um resetinho ali, numa luta passada ali, foi bonitinho. Mas é, quem é isso aí, cara? Eu tô achando, às vezes, que ele perde a oportunidade de combo pra tentar dar catado. Mas é isso aí. Tá jogando certinho. É que quem é uma luta estranha, né, cara? Tipo, você manja os paranauê do boneco, mas... Sempre sai uma coisa estranha, alguma coisa nova. É. É que, na verdade, cara, pelo menos eu, cara. O meu boneco é Rush, velho. Eu dou dano no cara, eu fico esperando, cara. Mas como esses dois bonecos têm magia, então os caras podem morrer no canto. Mais, ó, mais um... Mais um short pra escape. Muito bonito os luz aí. Vamos lá. O Nelly não tá sabendo, porque, assim, ó... O Zuza tá dando o soulthrow pra dar escape toda hora. Pra sair de perto mesmo. Ele podia fazer um optimal select lá de táxi, velho. Mas ele não tá sabendo punir, porque eu tentei fazer isso um milhão de vezes com 10 soberanos, e ele me carcou, velho. Esse 10 soberanos joga de quê? De quem? Caralho, velho. Não, joga de Rufus, meu amigo. É que o Rufus tem uma hitbox muito gigante, assim. Ele vira de lado e já tá perto de mim de novo, meu, dando o soulthrow. Ó, tipo, ó... Agora ele poderia ter dado gancho, cara. Ele não dá antiaéreo. Ou chore. Muito bom o cross, errou o link só, né? Dá pra ele ter acionado o ultra até ali. Muito bom. Muito bom. Finalizou o round. É, auração spark na lata. É, coração dos patos. Exatamente. Boas palavras da minha boca. Coração dos patos. É, exatamente. Tem coração dos patos, linguiça. Linguiça, né? É. Vamos lá. Vamos ver se o Melinho vai alterar o jogo aí. Cara, mas eu acho que se ele fizer um... Porque o Zuzo tá se aproveitando desse short axe pra escapar, né? Se ele fizer pensar um pouquinho melhor, ele vai conseguir... Ele vai começar a punir. Aí o Zuzo vai ter que mudar de ação, cara. É, como a Rose toma muito OS, cara, é uma... Uma das alternativas é realmente esse solthrow, cara. É o Shores dela que vai longe, dá pra fugir, sim. Mas ele pode fazer alguma coisa ali pra ele punir aquilo ali, cara. É, depende como o Nelinho vai atacar, né? Se atacar nos normais, aí é foda. Mas se atacar igual ele fez ali no Tatsu, não... Eu não sei se ele ia pulando, porque normalmente ele tava fazendo a soco média pra pegar o time de fazer o... O chute fraco ali que aí, ou na frente ou atrás, ele vai escolher. Aquele chute fraco ambíguo, mas ele pode, sei lá, cara. Se der um Tatsu X, cara, ele vai buscar. Busca. Ó quem chegou ali, Tio Gigo, cara. O Dan mais louco da live. Roguel Dinh também. Muito bom o Dan, hein, cara. Roguel Dinh, corujão, vamos lá, hein, brother. Quero ver. Cara, a Rose do Zuzza tá bem rushdown, hein, cara. Não quer saber se pode ficar refletindo magia, controlar espaço, não. Tá indo pra cima. Mais um escape usando o Soul Throw. Passou por embaixo da magia. Bom backdash. A gente tentou dar um cross ali. Pode refletir magia direto aí. Bom, refletiu, muito bom. Fez exatamente o que eu faria também. Ixi, podia ter dado anti-air pra acabar com a luta, hein, cara. Boa, agora não escapou. É gancho, né, cara? É gancho na cabeça. Nesse caso, no pé, né? Bom pack do Zuzza. Aí, agora vai carregar um pouquinho de barro. Vai encher o Super, né, pra dar o coração. Ah, com certeza. A Rose tem mais que fazer isso mesmo contra a cara shotou de magia, cara. É refletir e buscar o Super. Que nem eu falei. A Rose, quando tá com o Super ativado, cara, é um perigo, cara. Agora, errou. Errou o link ali. Ó, tá vendo? Ai, caramba. Pois é, gastou duas barras ali, né? Não sei, não. Bom counter hit. Esse Rory foi pra Jesus. Cara, quando o Ken linka alguma coisa com o Tatsu X e ele tiver duas barras, pode ter certeza que ele vai dar short e FADC, cara. Boa, Donelinho, agora, hein. Muito boa. Se precipitou um pouco naqueles shorts ali. E, creio disso, esse Ultra 2 aí, cara, ele foi nerfado da versão Super para Arcade Edition, tá? Ele não tem mais frame invencível. Tu pode tirar até com grab, tá? E, olha, qualquer hit confirm, qualquer golpe médio, tira com facilidade. Exatamente. E outra coisa, tipo... Eu, pelo menos, cara, cara, ativou, eu vou pra frente e tomo, já acaba aquela putaria. É, é meio perigoso, às vezes, né? Ah, não suga nada. Eu, 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 eu prefiro... Eu não suga nada, então. É golpe pra filma de estratégia, entendeu? Eu já, eu dou rasteira, eu tento cortar, não dá nada. Ah, pode ser, pode ser, se o cara... E daí já acaba as putaria. É, mas se o cara tiver um Super cheio ali e o Ultra... Ah, não, mas daí, não, né? Os Blues acertou uma frame threat ali, não deu o... Ele acertou o médio e não deu o drill pra alincar com o Super. Ok, ainda horre, meu filho. E o Nelinho não usa Tatsu-X, né, velho? Ah, não usa muito, não. Eu acho que eu vi ele alincando só uma vez. É, aí levou a luta. Aí ele vai dar um Shores, FADC, mais um Shores pra shipar e levar. É, no canto já era. Mas eu acho que o Nelinho poderia utilizar essa arma do Tatsu-X, cara. Poderia. Podia, podia sim, cara. O Tatsu-X é... E principalmente pro vento e cima, né, o aéreo. Ó quem chegou aí, meu. Chegou Gil Player. Um abraço, Gil. E... Grande, Gil. Venance Prometo. Ih, caraca. Só quem não presta, né? Só chegou a gente que não presta aí. Uma outra coisa também que eu acho que o Nelinho não usa. É, cara... Às vezes ele tem barra. E às vezes ele entra um golpe fraco ali, médio dele. Ele podia fazer médio magia, focos e passar o rodo no cara, entendeu? Pra tentar fazer um bloco, alguma coisa diferente, assim. Entendi. Entendeu? Ele quase não usa isso. Ó, Alan. Ó, Alan, quem que tá aparecendo a voz do Goku aí, cara? Deve ser a minha. Deve ser a minha. Já se chamaram de voz do Goku, já? Ah, só solta o Kamehamehae aí pra ver se vai rolar aí. Solta aí. Eu não posso falar, senão os vizinhos vão reclamar aqui. O Dark Massa aí que também joga de Ken. É um bom jogador de Ken. Mas não sou eu. Não deve ser eu. Ótimo jogador de Ken. Aí o Alan. Tá precisando de uma desgarrafada. Aí, Gil, se tu tiver no Rio Grande do Sul, Gil Player, espera no Rio Grande do Sul, pinta lá no anime Xtreme que vai ter sábado, cara. Vai tá do caralho lá. Valendo o quê? Ah, cara, vai ter 4 mil reais em prêmios lá. 4 campeonatos. Então, esperando 30 mil pessoas, cara. É uma feira de games, cosplay e tudo. Sabe aquela coisa de um monte de moças vestidas de Xuli e Kamehamee com só o fio cheiroso? É lá, velho. Aproveitar, aproveitar e o último campeão disso aí foi o nosso Soa Dark Liba, né? Soa Dark Liba levou. Segundo lugar ficou o Ghist, que é um Vega muito bom. E eu fiquei em terceiro, cara. Mas tá bom, né? Tá ótimo. O Marcel ficou em terceiro, ah, então essa feira não tá valendo nada, né? Shodinzinho agora, Shodinzinho. Tá bom, cara. Agarrão. Nossa, daí se doeu. Ixi, linkou bonito aí. Podia ter cancelado. Não sei se o Nelinho, ele joga de Pad ou joga de... Cara, isso é uma dúvida que eu tenho. Ele joga de Arcade? Joga. Pô, ele... Fala. Não, é que eu tô achando que ele tá perdendo a oportunidade da Ultra, cara. O Zuzo tá pulando, cara. É, verdade, verdade. Ele não usa a Ultra. Aê, ó. Como diria o Zuzo, pulou no meu tempo e era Shory, velho. Era Shory, amém? Ó, agora é aquele momento de ficar suave. Nossa, tem um parque de aéreo, a Rose, aí. É, dash grab aí, muito bom. Vai dar um Shory, você quer ver? Falei? Fala mesmo. Esse aqui, ele, que você não sabe se vem na frente ou atrás, né? Exatamente. Ele usou o médico, então ele vai pegar os dois na frente. Nossa, cara. Entregou. Nossa, o Zuzo já filou feio agora. Cara, já viu? Quando ele cai, aí tu vai começar a linkar com o fraco? Não, mete dois fortes pra sugar mesmo. Não fica linkando. É. Ia matar, né, Marcelo? Exatamente, Bruno. Dá um soco forte ou panão lá e acabou, filho. É. Panão. Esse pano da verdade aí. Esse pano é ele empacar sem água, meu. Brudão, Gigi, vocês estão vendo que a Rose está controlando mais espaço, não está mais tão rushdown, está dando uns backdash, punindo antiaéreo, ó. Não está indo muito pra cima. Mas eu estou achando que o Ken está gostando, cara, do jogo agora. Pois é. Só que, ó, essa era, ó. Essa era a hora de meter um Tatsu X. O Gigi quer ver, quer ver um Tatsu X e com o Ultra engatado ainda, né? Não precisa ser com o Ultra, mas que passe o Rod, tá ligado? Entendi, isso aqui aí. Ó. Ai, errou esse ADC, hein? Ó, esses pulos aí, cara, que ele está dando o slide pra tentar dar um grab, ele podia punir com o gancho, cara. Vai pelo simples, entendeu? Ativou. Meu amigo! Caraca. Aí, Gigi, você pediu, ó, o Tatsu X. Tá lá, ó. Boa! Ganhou por causa dele, hein? Exatamente, exatamente. Não, mas é que, assim, o Tatsu X do Ken é muito bom, velho. É muito bom. Porque, assim, eu tenho muita mania que o cara da Tatsu diminui o hitbox, velho. Uma vez eu fui fazer isso com o Ken, velho, mas eu tomei um Ultra na cara. Aí eu nunca mais, eu... O Belinco tá representando o Minas, né? É mineiro aí. Esse calma pão de queijo? Calma pão de queijo. Calma pão de queijo. Calma pão de queijo. Como é que ficou o time do Foque aí? Ficou só com o pessoal do estado mesmo? Saiu algumas pessoas, né? O time do Foque é o pessoal do estado. Agora é só o de Minas, né? O Preda, o Birão, o Mizuki. Chitão saiu. Chitão agora é do... Arcade Infinity? Eu sou do Curitiba. Você é do Curitiba? Isso, isso, isso. Eu não tenho tag nenhuma. Como não, cara? Tu tá falando com o teu presidente aqui, meu amigo. É, presidente na cadeia. Você dá na cara dele. Ele abre a boca e tapa na cara, rapaz. Ai, ai. Vamos lá. Olha, 3x3, hein? É, tá, tá embaçada a coisa, cara. É, vai ter uma da manhã. Não, dá nada, não. Vambora. Dá sim, eu tenho que trabalhar. Hum, bom antiaéreo. Bom, combo do Nelinha. É, mais... Olha, é de um velho. Tentou um OS ali, mas deu atrasado. Pô, Bela. Agora o Nelinha tá sinistro, velho. É, cara. Esse Kena aí é muito bom, velho. O Nelinha tá... Tá mostrando que... Eu tô achando que a Rose, quando tava mais rushdown, tava jogando melhor, entendeu? Não, na verdade, não estava jogando melhor. O problema é que o... O Nelinha não tava sabendo punir o pulo da Rose. É, eu tava punindo igual um macaco e ele não tava punindo. Aí, tem que dar um short e pegar, quer ver? Ah, boa. Deixa eu pegar os dois ainda. Pegou. Isso é algo que eu falo do seu jogo, Marcia. Quando acontece isso, você sempre deixa pegar só um. No desce, todas as lutas, você pegou só um na sua... Pegou só uma? É, em todas. Não sei se é por conta do boneco que ele tava ou... Se tu tem que ter na... Não, até não. Porque o real... Eu falei, a hitbox dele é a maior, né, cara? Acho que pegou os dois ao mesmo tempo. Tão grande que ele é. Velho, eu acho o Guffus o boneco mais zoado do jogo, cara. Não é? Porque o... É, é foda demais. Cara, mas se eu não me engano, o Sete tem caixa maior, velho. Sete? Aham. A Bel, né? A Bel tem também. Eu não sei. Sei que ele tá entre esses caras aí. As roupas do Rufus eu acho idiota. Eu acho o personagem... Tô metendo um pau no Rufus aqui. Vamos voltar pra luta. Não, cara. O Rufus, ele é um... Cara, eu acho o Rufus um personagem muito perigoso, cara. O lance dele ter dive. A altura, velho. Tipo, cara, é absurdo isso. Ele tem dive safe, cara. É horrível. E eu não tenho nenhum reverso com a Rose. Foi, foi, foi feio, Luton. Coração do Sparrow. Caraca, velho. Eu achei que ele podia ter linkado o Ultra pra pegar os dois juntos. Já que ele linkou o Super. Ai. Ah, bom, cara. Muito bom o Grab aí, velho. E é isso aí. Zuzza. Quatro. Sandra na frente. Quatro, três. Nelinho mostrando que tá treinando mesmo, hein? Ah, o Nelinho é de Minas Gerais. É isso, né? Isso. Exatamente. Bacena. O Nelinho que é dono de uma lã meio flipper, ó. Ah, é boa. É uma lã que tem vários videogames lá. É, fliperama, tem acho que alguns fliperamas também. Da hora. Então ele tem onde treinar. Dizem que tá querendo comprar um Hulk pra colocar lá na lã, um Hulk gigante. Quero só ver essa apresentada. Onde foi? O... E aí, então? Estão gostando da luta? Como é que tá? Os jogadores estão se respeitando. Ah, os dois estão indo pra porrada mesmo, cara. Ô, tá. Calma aí. Tá 4x3 pro Zuzza, né? Eu marquei pro Nelinho. Tá 4x3 pro Zuzza. Ô, cara. Temos que a gente controlar aí, cara. Marquei pro Nelinho, Nelinho me subornou aqui, meu. Eu... E eu marquei pro Nelinho. Agora sim. Aê. Vamos lá. Cara, a Rose pra mim leva vantagem aí, né? Contra o Kay, justamente no jogo de futece, entendeu? Tem Reflect, tem um bom backdash pra conseguir. Controlar o espaço. Esse chute tão forte dela também, é. Nossa, é um excelente poke, com certeza. Cara, no Nelinho é só de ter um pouquinho mais de... É que tem que ter paciência, tá ligado? O jogo não adianta. Nelinho tá tomando bastante slide com frame trap de crunch, medium punch e drill, cara. Ó, ele defendeu, boa. Também, soco médio abaixado, roubado. Cara, ó, você viu? É, ele dropou o Ultra ali, dropou o Ultra, cara. Então, o Zuzza no Xbox, nesse pad aí, ele erra muita bobeira. Mas ele tá jogando no pad? Ele joga no pad. Ele joga no pad? Do Xbox. Você vê que ele tá errando, você vê esses Ultra aí, do nada ele dá o Reflect. Mas ele tá treinando, qual que é o controle principal dele? É o do Play, né? Mas ele vai investir em Arcade agora. Acho que é o correto, né? É. Não desmerecendo que ele joga em controlinho, joga muito bem. Mas, Arcade fica com a mão livre, né, cara? Ah, sabia. Muito bom. Esperou. Foi bem paciente, Zuzza, cara. Gostei da luta aí. Ah, cara, Nelinho, não faz isso. Nelinho foi por tudo ou nada, né? Vai que cola. O famoso vai que cola. Exatamente. Ah, agora é difícil. Ele tava com o Ultra ativado, cara. É, não ia cola lá, né? De jeito nenhum. Ó, bom combo, cara. Boa. Eu ia falar pro Nelinho, cara. Pode dar short que não existe Safe Jump contra quem, cara. Ah, é, né? É três frames, né? Meteu... Tem que pular sem dar golpe, né? Ah, o Nelinho dropou ali. Ele tentou dar um... Ele pular e dar um... O Tatsu X. O Tatsu X, exatamente. É o último trial do Kern no jogo. Ih, cara, aí pediu. Dá o Ultra e acaba a luta. Aí, dá uns dash e acaba a luta. Não vai acabar, não. Faltou pouco. É, aí mesmo que eu falei, cara. E que ele não fez a última vez. Ele entregou a paçoca. O Kern tá de Ultra 1, ele não vai levantar dando Ultra, porque não vai pegar. Dá magia e chipa e mata. Não. A última vez ele não fez isso e perdeu. Isso é o famoso entrega a paçoca, então, NG? Entregou a rapadura, cara. Entregou a rapadura. Meus olhos sangraram essa, hein? Tô chorando aqui, velho. Escorreu lágrimas aqui. Eu também, viu? Você passou a rapadura. Não é possível. Ele tava com a luta ganho, né, Linho, né? Tava, tava. Entregou, cara. Total. É o que eu falei. Entre, pô, a Rose com o Super Cheio, Ultra Cheio, tu vai fazer aquilo ali? Loucura. Mas vamos lá. Mas é aquilo lá. Agora, na próxima luta, ele vai refletir, ele vai rever os erros e melhorar a postura dele. Cara, tu sabe que durante a FT, cara, é difícil, é foda, velho. É porque, assim, é difícil você controlar os nervos, né, cara? A tua ansiedade, tu, às vezes, tu não enxerga onde tu tá errando, sabe? Tu continua aí. Eu digo assim, ó. É uma coisa tu narrar a luta, assistir com calma, tranquilinho, do que tu tá jogando, tomou uma coisa, errou outra. Os teus nervos vão... É uma coisa, assim, que, tipo, leva pra torneio, tu ligado? Tipo, eu não tenho muito tempo de treinar, né, cara? E, normalmente, eu tô pegando qualificações boas. Então, cara, em torneio eu jogo feijão com arroz. Se é pra jogar um negócio sério, eu vou jogar o feijão com arroz. Eu não vou tentar fazer como bonito, eu não vou tentar fazer... Vou jogar o feijãozinho com arroz, cara, garantir o peixe. Tá certo mesmo, gente. Tá bem certo. Ai, Nelinho, dá Rory, véi. Se não dá Rory, roubaram o Rory do Ken dele. Tô gostando da Rory do Zuzza, cara. Ai, a vida. É, ele tá dando o Shoryuken depois que tá iniciando o Mix Up, né? Não, era farofa, praticamente. O que que o Nelinho fez agora? Ah, esqueceu de dar. E o Zuzza vacilou, mas... Não aproveitou, né? É. Não sei quem errou mais. Ó, dá um Shoryuken, vai catar. Aí, falei, boa. Tentou garantir, dando o X ainda, né? É. Caramba, era Ultra ali, hein? Era Ultra. Caramba. Entregou, Nelinho, ali. Entregou a Paçoca, Nelinho, de novo. Ah, Jesus. Olha, cara, que porra de Tatsumaki que não... Eu vou perguntar pro Nelinho se ele vende Paçoca lá na casa dele, porque... Ele tá entregando. Foi que foi e ainda deu certo. Deu certo. Foi que foi e ainda deu certo. Nelinho. Vamos separar a Nelinho. Vamos lá, Nelinho, concentra aí. Pulou a Rory, véi. Ó, tá vendo? Dá Tatsumaki assim, cara, é loucura, véi. Cara, te digo uma coisa, eu não sei contra quem, mas contra a Ryu, cara, se tu der o slide muito perto, ele dá o... Dá o Shory forte, cara. É 150 de dano, fudido. 150 ou 160 o Shoryuken forte do Ryu? Cara, não sei. Não sei agora, você... Deve... Por aí. É, por aí, né? É, por aí. Eu acho que é 150, não sei. Agora sim, o Zusa puniu, como tem que punir ali, né? Não tem que ficar... ...dando chutinho aí. Matou. Matou. Pulou, pulou, com certeza. Ó, o Cleitinho ali me corrigiu. É 160 e em counter é 200. É, eu sempre esqueço isso. Muito obrigado, Cleiton. Passando, se eu esquecer, você vai apanhar. Não, não. Desculpa, peço desculpa aí a toda comunidade do fórum, mas... Caraca. Uma coisa que o Nelinho não usa é... É o pra frente chute forte, tá ligado? Que ele dá aquela marreçada na cabeça do cara, tá ligado? Ah, ele dá pra ficar o canhar de Aquiles, né? Na cabeça, né? Só que, tipo, uma parada que é interessante do Ken é que você faz pra aproximar e você segura o chute. Ele só aproxima e você cata o cara. Não vejo com as Nelinho, ó. O Nelinho não fez nem uma vez. Né? Ó, isso que o Nelinho tem que fazer, cara. Tá perdendo esses aí. Cancela, cara, e mete e chora e derruba. Foi bom, foi bom. Nelinho, quem... Ou mete e rasteira. Vamos lá, Nelinho. Mas quem desacreditou do Nelinho aí, Nelinho tá botando o jogo, né? Nelinho é... Marquinho Tia, que tá narrando. E... Sou ebook, né? Exatamente. Pode... É, é isso mesmo. Pode xingar, pode xingar a gente, que não tem problema. A gente gosta. Ó a mensagem do Clayton aí, ô Marcel. O Clayton, nada, querido. Mas no MegaZen e o Luiza tão vendendo arcade... Opa! Clayton, pode mandar aqui que eu compro 5. Isso é louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu compro 5 mesmo, velho. Ô, tu tá ligado que teve uma... Uma queima de estoque, cara. Que teve um arcade da Rory aí. Tava sendo... Foi vendido a 1,99 mesmo, cara. Nossa, eu fiquei puto que eu não consegui chegar a tempo. Quando eu fui comprar tinha acabado. Parece que foi vendido 3 ou 4. Sério? Sério, velho. E aqui é meu arcade top, né? Arcade top funciona por 200... 200 de umas, cara. Olha. Mas é, qual? Era o... O Rory do... Tekken Tag Tournament 2. Tekken Tag Tournament 2. Muito bonito. Já, ô Thomas. Edge também não, né, cara? Não vamos exagerar, né? Mas esse Tekken Tag aí tá... 700 reais agora, 800. Tá, cara. Tá mesmo. 699, 700 barão. Ô, Thomas. Joga no luxo, não serve pra nada. Thomas sabe de alguma coisa. Vamos voltar pra outra aqui, né? Bora, bora, bora. Cara, é, tá... O macete do Nelly. Ele... Se ele dá voador e confirma... Não confirma, desculpa. O Zusa defende, o Zit confirme dele os fracos. É cara trofo. Ele vai pra trás e volta ao cara trofo. Sempre. É, ele vai dar essa andadinha pra trás e dá o cara trofo. Toda hora. A la infiltration, né? É, vai. Nelly, Nelly, chore, velho. Ó, boa punida. Estupção da Rosa, viu? Boa, a gente aérea. A Rosa tá jogando calma. Zey, tá... Tá tranquilo. Tá fazendo dela, tá fazendo seu jogo com arroz, né? Muito bom. Shores, cara. Ai. O Zusa tá jogando certinho, cara. Tá jogando o erro do adversário, velho. Sem fazer muita... Sem fazer muita... Muita... Não, tá fazendo... Exatamente. Tá cutucando ali com o slide de chute médio. Que short foi aquele? Ó. Cara, podia ter pegado o super. No último hit que ele ficou com o super, podia ter emendado, hein? Mas foi uma boa frametrap, sim. Ultra. Cara, ele tá errando o ultra, velho. Eu creio que ele tá errando, né? Eu não sei se ele tá economizando. É porque não tem sentido, né, cara? Pois é, ele já tá em desvantagem. Eu acho que ele tá fazendo o... O short, velho. Caramba, velho. Vacio do Zusa. É. Nossa. Agora é administrar, ficar nos poke aí. Exatamente. O cara vai errar. A Rose, se ela me deu a distância no canto, se ficar nos poke, o cara não tem o que fazer, meu amigo. Se pular é anti-aéreo. Se ficar parado é poke. É muito boa a Rose pra isso. Aí complica pro Nelinho, velho. O Marcelo tá falando da Rose aí. Tô puxando muito o saco. É, puxando muito o saco. Pô, vou parar, vou parar. Foda, foda. Aí na hora de jogar eu tomo um pau. E aí? Não, mas não, cara. Ô, eu não deixei o Nelinho. Fala isso, fala aquilo que... Não, fala isso que a Rose vai. Na hora de jogar eu vou lá e pego o aleatório e dou um pau. E aí? É foda, cara. Não, mas é que assim... Tremi pro décio lá, o último aí. Pô, eu tomei uma surra. Eu não sei o que é contra Rufus, cara. Não adianta. Eu não sei o que é contra Rufus. Tomei pau mesmo. Aí, cara, é que Rufus é... É que eu tenho um Rufus pra treinar aqui na cidade, entendeu? Então... Quem? Quem que é? O... Bait. Ah, você tá louco. Então você tá treinando errado já. Já começa aí. Já tá treinando errado já. Então eu tenho pelo menos um pouco de base contra Rufus. Um pouco. Ah, eu acho foda pra caralho, cara. Rufus, Zaydon contra a Rose e lá. Eu tenho dificuldade mesmo. Não, é 5-5. A Kalanata fica 5-5. A Kalanata falou 5-5. Eu e os Usa não achamos isso e fica... Mas o problema é que quando encosta aí fica 10-1, né? A Kalanata fica 5-5 e tem 5-5. Vamos voltar pra Luz, velho. E aquela Nata ganha até que o ombro quebrar. Caralho, velho. Eu achei meio a Kalanata pra vir narrar aqui, mas não deu certo. Ele é deus, velho. Ele não mata. Não, joga pra caralho mesmo. Nossa, cara. Nossa, eu nunca vi esse negócio. Eu nunca vi esse negócio. Eu nunca vi esse negócio, meu amigo. Tecnologia nova do Zuz aí, hein. Nunca vi isso aí. Zuz aí no Vano com o Xara, hein. Ih. Deu muito cedo o futebol de aéreo. Chutão é verdade. É, o Zuz é pra... É, boa. Pra se que ele ia se antecipar e dar chores ali, fez bem não ter dado. Ó, o Mad Ray se pediu pra quicar você daqui, Marçã. Ah... Mad Ray, é Milami, cara. Nossa, outra. Caraca, velho. Vai matar, eu acho que tava cheio. Matou, matou. Matou. Vai muito ar, que chute. Meu Deus, cara. Já era. Caixão em vela preta. Alright. E pior que nelinho, cara, ele tava... Não sei, mas ele tava... No bico do corvo. Tava tomando... Uns culachos no final. Tava, tava sim, cara. Foi o foco da verdade, né. Mas é aquele detalhe, né. Cara, eu tenho que parar de usar esse tato, velho. Uso o X, não uso o normal. Porque a Rose, ela tem um anti-aéreo bom, entendeu? Entendeu. Esse espano da Rose é foda. Cara, ele espera... Cara... Nossa. Ah, ele... Não, ele tentou resetar, tentou resetar. Tentou fazer um negócio legalzinho ali, mas não... É, tentou resetar. E eu ia pro dano. Dá a última base, você acabou. É, eu também, cara. Ah, ele quis fazer mix-up, né. Ah, mas aí tem que ir pro dano. Ele quis surpreender, ele quis surpreender. É, quis mostrar pra galera. Não, quis mostrar pra galera. Não, não quis mostrar pra galera. Na verdade, ele queria... Não, quis mostrar pra galera. Quis mostrar pra galera. Não, não é, cara. Quis mostrar pra galera. Quis mostrar pra galera. É, foi boa a estratégia. Ó, tipo agora. Isso que eu não entendi também. Vamos lá. É, igual o Thomas fala, ó. Primeira vez que eu concordo com o Thomas. Inventa a moda e senta. Verdade. Ó. Ó o Clayton ali, cara. Me zoando no headset aqui, cara. Mas é uma coisa, é verdade. Tipo, coisa que eu sempre falo pro... Asqueroso do Bahia, velho. Ele quer... Não quer matar o adversário. Ele quer dar combo, velho. Ele quer... Eu não entendo qual que é dos caras. Ó, uma coisa pra falar... Uma coisa aí, ó. A versão Ultra, Street, não vai acontecer o que acabou de acontecer agora. O cara não vai conseguir agarrar esse negócio... O pano X da Rosa aí, igual o Nelinho fez. Na Ultra Street, não vai dar pra agarrar, não. Ali vai ter frame invencível, né? É. É, então vai ser igual como era... Bonito, cara. Pegou completo o Ultra, hein. Esperou dar uma caidinha, atrasou um pouco o Ultra, pegou completo. Então, Brunão, na versão Super, tinha frame invencível. Tiraram na versão Arcade Edition. Então na Ultra vai voltar. Vai voltar totalmente invencível. Vai ser totalmente. Então não tem como o cara agarrar. Tô vendo que vai chover, Rose, cara. É. Ah, não chove não, mas é que tem que ter o balanço no jogo, né? Exatamente. Com certeza. Tem que ter... Tem boneco que tá muito fraco, tem boneco que tá extremamente forte. Eu queria ver como é que vai ficar o 7, cara. O 7, eu não vi o que ele vai ser derrubado. Caramba, quem chegou aí, da Eirat, né? Vou acabar com a senha aqui. Falou, galera. Então, mas é... Mas o 7, cara... Fala da Eirat. Eles tirando aquela putaria do Tandem lá, que o cara dá golpe e faz o Tandem, cara. É ridículo aquilo lá, cara. O Tandem é o quê? Aquele golpe que chama? Que ele te puxa, exatamente. É, puxa. Que ele é cancelável, né? Tipo, você dá um golpe e cancela com o Tandem, cara. Fica preso. Então, no Ultra não vai mais rolar isso daí. O Thomas que sabe imitar esse golpe engraçado. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. O que que dá pra punir facilmente? Aquele e-book man. Aquele não sabe de nada. A forma de ir com o Groselian, vamos voltar pra luta. Ha, 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 ha. Queria continuar. Ah, boa, velho. Bora pra luta aí, cara. Quanto tá? 6x5? Caralho, velho. Tá boa demais essa CFT, hein? Como diria o Dairat, eles jogam muito. Jogam muito. Só, na verdade, é estilo Japão, né, cara? É. Mesmo nível. Não deve nada. Ah, mas se eu assisti o Japão aí, a galera se lude muito também. Ah, é, é, é. Vê jogador... Sim, eu vi, eu vi. Todos os jogadores japoneses que vieram aqui pro Brasil... Não, então. Mas esses caras, eles são top em qualquer lugar que eles for. É, o pessoal fala muito, que nem, eu falo isso por amigos meus que estão no Japão. Tamashiro morando no Japão, o Bernardo tá no Japão. E depois que vai no flipper, ele não é quem pensava não que ia apanhar fácil lá. Só que os caras... Não, mas não é isso. Tem uns caras fracos, né? Não, não é. É só que, assim, lá é da cultura dos caras o fliperama, entendeu? Então, cara, tem muito... Não, mas lá não é... Não, velho, no Japão é o seguinte, cara. É o seguinte, como é que acontece no Japão, Bruno? Os guris vão pro colégio, tem aula de português, matemática, química, física e street fighter. É assim lá, velho. É louco. É que a cultura do fliperama lá ainda é viva, né, cara? Então... Quer aprender a jogar, vai pro flipper, cara. De verdade, eles jogam pra caralho, velho. Não jogam. Bom link aí do Nelinho, cara. Ele linka muito bem esse suco fraco aí. Deixa o agarrão, olha lá. Olha o Nelinho, meu. Só um chute mais ali. Oh, cara, tirou três slides seguida, hein? Essa, cara, magia da Rose é desgramada demais. Bom OS do Nelinho ainda, hein? Boa, saiu do canto. Agora o Nelinho tem que ficar de boa. Tem que administrar a parada agora. Exatamente. E daí ele vai, ele pula e me dá um tato. Noia. Maravilhinho. De novo lá, como Nelinho pundiu. Relaxa, velho, relaxa. Ih, cara, é, ó, não sei quem vai tomar não, porque ele... Caralho. Ai, levou, levou bonito, levou bonito. É, no wake up, cara, o wake up do canto, eu acho que ela não é vantagem pra Rose ficar pulando em cima não, tá ligado? Porque sai em três frames, eu acho, o short dele ali, o médio. Então tem que ficar... Ou tu dá um meet, ou tu dá um chip mesmo. Mas, ó, o Nelinho, cara, tava com, cara, quase mais de 50% do life, cara. Não precisava arriscar daquele jeito, começou a dar tato um pouco, velho. Deu dois tato no ar que perdeu a luta com a gente. Isso, pra que isso, velho? Fica tranquilo. Ó lá, a nossa biblioteca ambulante no chat. Clayton, são quatro frames, então o short sai. O fraco sai em três? Tem um, algum tem que sair em três, velho. É, mas o que eu tô falando aí, cachorro latino, mano. Uma coisa. Ah, entendi. Aí, ó, o fraco e o forte. Muito obrigado, Thomas. Sawada sabe de nada. Sawada não sabe de nada, velho. Mas então, vamos voltando lá. O Nelinho, cara, tem que ter calma, cara. Para de pular e ficar dando tato, velho. Acho que o anti-aéreo do Nelinho tá muito ruim também. É, tipo, não tá usando, cara. Cara, já que tá ruim o reflexo pra dar short, pra baixo seu forte, velho. Acabou. Exatamente. Nossa, já deu a ideia que veio esse drill ali, cara. Isso é a famosa da loucura. Hum, ali foi uma farofadinha ali, hein, mas... Deu certo, né? Deu certo. A Rose passando por essa magia é muito tosse. Ah, não fala assim, cara. Tem mais boneco que faz isso, cara. Ah, tem moleco que passa pela magia dando... É... Como é que é, cara? O Dalsim passa dando taunt, né? É o Dalsim? Tem, não, tem vários bonecos que passam. É, mas a Rose específica é tosse, fazendo isso. Cara, a e-book passa na magia abaixada, velho, do Sagat. Hum, bom. Ah, o Blanca também, né? O Blanca se agacha, né? É, tem vários, cara. Mas a ridícula é a Rose, né, velho? Eu não acho, eu acho o da e-book, mas o Luzaneta, porque passar abaixado na magia do Sagat... Ah, não, cara, é do Dalsim, cara. Passar magia dando taunt é pra poucos. O cara merece palmas. Dando taunt eu nunca vi isso aí, não. Tem, eu acho que é o Dalsim que dá taunt, né? Ou é o Aiden. Não, eu não tô lembrando, eu acho que é os dois até. Ó, agora o Nelinho deu o gancho, velho. Não, o Nelinho ligou o turbo agora aí, cara, olha só. Muito bom o combo agora. Falei, meu amigo, depois desse combo, cara, se tem duas barras, o cara vai dar short e essa DC. O Nelinho tinha que mesclar isso aqui com um agarrão, né? Exatamente, chegou, Bruno. Só que agora o Nelinho tem que administrar. Tem que entrar, né, cara? Nossa, muito boa defesa, porque passou pro outro lado, dando short forte. Ah, meu amigo. Opa, ainda bem que não vacilou, porque ele deu uma vacilada ali antes. Caraca, moleque. É, cara. Um pontinho pro Nelinho aí, seis. Só sete, seis, hein, cara. Tudo pode acontecer. Só foiçada pra tudo que é lado. É briga de cavalo doido. Exatamente. Não, mas é que, na verdade, cara, tá equilibrado e tal, mas eu acho que, assim, tem algumas oportunidades que tanto o Nelinho, ele pode melhorar e o Zusa. É. Você falou tipo casa grande, né? Exatamente. Eu acho que o cara pode bater uma falta e fazer gol ou não. Não, mas é que, na verdade, assim, mas é que vocês perceberam os problemas do Nelinho, que é riscando o Tatsu, não dá anti-aéreo, entendeu? O Zusa tá jogando mais consciente, mas tem certas coisas aí que ele tá abusando, cara, tipo o slidezinho. Isso é uma mania que os Zusa atendem. É, eu acho que tem um jogador de ruso, quase. É que faz parte também, né, do personagem. É que se pega bem na pontinha, ele já consegue dar o soco médio e fazer o drill. Exatamente. Se ele errar a distância, cara, ele pune, cara. É, o Nelinho pune uns três seguidas aí, se o cara fizer muito perto, cara, é short esforte e pega sim, hein. E aí, tipo, pô, o forte da Rose, cara, é o throw, cara, eu não vejo o Zusa usar muito, cara. É, eu concordo também, gente, é um dos prós dela, esse throw que pega fácil. Escorrega de jela mesmo. É, exatamente. O Zusa tá bom no anti-aéreo, né. Tá bom, cara, tá ali. Tá, tá piado, piado. Olha lá. O que eu acho, hein? Essa rasteira forte também acho meio... Loucura, você... Dá ela direto. Tá controlando muito bem espaço o Zusa, cara. Boa o Nelinho agora, dá um agarrão. Ixi, errou o combo. É, e foi. O Zusa tá defendendo embaixo, cara, legal, porque o último hit que ele faz em cima pra dar um short, eles vão tá pegando. Quem, o Nelinho? É, ele tá dando um soco fraco embaixo e um em cima pra depois dar um short. O Zusa tá defendendo embaixo e não tá pegando um de cima ali, o último. Boa. Nossa, cortou com um chute fraco, velho. Muito bom o round do Nelinho, cara. É. Até que vocês não estão vendo tão atrasado aí, então, no stream. Pois é, cara, o Zusa tá pegando um tempo legal, cara. Só que a minha internet aqui é sinistra. Uhum, sei. Tá muito bom poke anti-aéreo, cara. Tá mantendo distância legal. Vamos ver aqui como o Nelinho vai... Aprontar. Palavras do Mad Race. Todo jogador de Rose é nóia. Quem falou isso? Mad Race. Ah, eu não vou nem comentar nada o Mad Race, cara. Volta pro canto. Cara, eu tinha que ter feito um mix-up pra ele cair na frente. Não, vai dar um dash. Falei, é isso mesmo, cara. Agora reza. Boa, Nelinho. Cara, se o Nelinho levar essa luta, ele empata, hein, cara. É. E tá um round de vantagem já. Vai, Nelinho. Vai, Nelinho. Legal que o Zusa não tá pulando em cima, tá shippando mesmo. Ah, o Nelinho não pode continuar pulando aí no Zusa, porque ele tá tomando todas, velho. Tá tomando todas as vezes. Então, e tipo, o Zusa, cara, tá fazendo o feijãozinho com arroz. Pulou o gancho, vai pokeando. Aí, força do adversário é o erro, entendeu? Tá tentando arriscar muito, né? Não, tá fazendo pertinho, cara. O Nelinho, ele começa o mix-up sempre com o Vodoro. Vodoro não, eu quis dizer com o aéreo, porque ele tá entrando sempre com o light, né? Light kick. Ó. Tipo, tem determinados momentos, cara. Era o momento pra pular, cara. Ele tá pulando, tipo, toda hora. Tá vendo que o cara tá cortando... Ó, aí, gancho. Tá vendo que o cara tá cortando, cara, e não tá... Tá, continua insistindo no erro, entendeu? Boa punição do Nelinho. É, meu amigo, empatou. Brunão, Juju, me tira uma dúvida aí. O Nelinho, ele dropou pela terceira vez ali o ultra, ou ele tá dando... Não é outra, cara. Ele tá dando short, velho. Ele tá dando... É, eu também tô achando. Ele tá dando short. Ele tá dando short, esse cara. Mas uma coisa assim que o Nelinho tá achando que ele podia variar no canto, porque normalmente você dá o chute fraco pra cair na frente. Porque ele parece que é cross, entendeu? Ele tá fazendo com o cross, cara. Porque daí ele perde o canto, cara. Ele tem que derrubar e fazer o chute fraco. Pra cair na frente. Pra cair na cross, mas cair na frente. Então ele tá perdendo o canto, cara. Então tem que aproveitar isso e... Que ele vai... Uma chance a mais é pra ele macetar o nosso querido amigo Zuzu. Isso aí. Em duas oportunidades, inclusive, aconteceram isso. E hoje o stream foi legal, hein, galera. Chegou a 80 pessoas, agora tá acho que 60. Nossa, tá 60. E pela primeira vez eu acho que nós viramos um dia pro outro no stream, né. São meia-noite e pouco já. Mas chegou a 80 hoje aí, Jú. Mas agora... Legal, hein. Mas quando eu estava aqui ou não? Não, agora que você entrou caiu 20, cara. Mas tudo bem. Já é alguma coisa, entendeu? Já é alguma coisa. Vamos aí. Bora pra luta aí. 7x7, cara. Baita de uma FT aqui rolando. Vamos acompanhar aí. Lembrando que essa é a segunda luta dos dois aí no ranking do Duchenne. Os dois perderam a primeira, né? Os dois perderam a primeira. Deixa o Bruno... Desculpa, o Zuzza perdeu pro Bruno? Bruno Fighters? O Zuzza perdeu pro Dark. Pro Dark, meu amigo. E o Nelinho perdeu pro... E o Nelinho perdeu pro... Pro o de Osasco. O Dark tá com o Abel muito bom, cara. Meu Deus. Eu vi um replay hoje na live que o Thomas jogou com o Dark, mas o Thomas patrolou. Foi bem pra caralho, hein, Thomas? Parabéns, cara. Viu o teu replay lá. Boa, Nelinho. Nosso querido amigo Nelinho, agora fica tranquilo. Vai dando uma... Aê, meu querido. Mas agora vacilou. Vai dar um short, né? Ai, cara. Ai, que precisava. Ufa, meu amigo. Esse Nelinho quase que ele chora e a mãe dele vê, hein? Não, foi cagada, cara. Foi cagada, cara. Ah, porque pegou uma bolinha da Rose e a outra era pra ter pego, sim, senhores. Se pegasse, ele linkava com o Medium Punch e o Drill e matava. Foi cagada. Shorty, cara. Cara, o Nelinho tem uma execução muito boa, mano. Boa, Nelinho. Esses fracos linkando, cara, é shortyuki na lata. Não falhou uma. Quer ver? Olha isso. Muito bom mesmo. E é legal, né? O detalhe do combo, porque o Kain fica em vantagem de posicionamento, né? É, e ele tá acertando. O que eu falei? Olha aí, ele faz pelinque com o chute médio, pra se aproximar, né? Uhum, exatamente. Até acho engraçado, né? Quem usa muito o shorty fraco pra ter vantagem de posicionamento no canto é o infiltration, né, cara? Pode ver, né? Exatamente. Não dá muito shorty forte. Agora ele fez o que o Jiu falou. Caraca, velho. Muito, muito barato. Ó, tá vendo? Isso que tem que fazer, cara. Não... Agora ele fez o que o Nelinho passou. Que não era pra fazer. Não era pra fazer. Mas mesmo assim... Tirada do Nelinho. Vai brincando com o Nelinho, né? Dá, valeu. Joga muito. Apesar que eu não perco com o Nelinho, não. Mas tudo bem. Na verdade, você não perde pra ninguém, bro. Ah, já perdi pra uns caras com um pouco. Vamos lá. Ó, o Keaton. A maioria dos caramuzos do Ken são comédia. Com certeza, né? Jefitones. Olha o Jefitones aí, olhando a stream, hein? Cadê o Jefitão? Tá aí no stream aí. Ah, Jefitão. Abraça, Jefito. Esse é o grande mito. Esse é. Tá jogando muito. Ó, mas o Jefit, cara, tá... Eu, pelo menos, eu vi a luta dele contra o Sarda, cara. Pô, jogou bonito. Jogou certinho. É, ele jogou contra o Alex no stream agora. Foi 10x7 pro Alex, mas quase... Cara, o Jefit é um cara que saiu do pad e foi pro arcade, né? É. Que arcade é aquele? Eu vi ele... É o Kamba. É o Kamba Q1? É um que tem um suporte pra botar... É um, é um, então. Mas ele só pega pra PS3, né? Ele não pega pra Xbox. Pega pra PS3 e pro PC. O que parece uma maletinha? Não, isso aí são os Q4, cara. Não, os Q4, cara, é ação de consumo. Não, velho, olha, já fala comigo depois e já negociamos já. É tudo que ele queria ouvir. Mas vamos lá. Vamos pra luta aí. Vamos pra luta, vamos pra luta. Vamos parar de fazer comércio aqui, cara. O do Scamu, o famoso mercado cinza. Marcelo. Cara, vamos... Oi? Só pra finalizar esse negócio do comércio, o Marcelo já vendeu a mãe dele duas vezes, velho. E recomprei mais barato, velho. Então, meu amigo. Vamos lá. Bom cara, tudo, né? Cara, eu vou ter que falar uma coisa, cara. O Nelinho tá se adaptando ao jogo do Zuzza muito bem, cara. É que assim, ele começou a tomar algumas coisas bobas, velho. E agora ele tá punindo, entendeu? Não sei se ele tá escutando. Eu acho. Ele deve tá com o stream ligado, cara. Só pode. Só pode, cara. Muito, falei? É Shores, meu amigo. Deu o S, Nelinho ali, né? Caralho, velho. Esperou, sabia que vinha ali um... Bruno, não foi o S. Praticamente uma nóia ali, né? Não foi o S rasteira dele. Não foi o S porque... É, não foi. É muito atrasado. O cara não defendeu, o cara não defendeu mesmo. Exatamente. Exatamente, não foi. Porque se ele faz, não sai a rasteira, né? Isso mesmo. Ixi, meu. Olha esse Zuza, hein? Tá dando muito slide, minha opinião, né? Tá dando muito slide. Porque agora o Nelinho, ele encontrou a distância correta ali, velho. Encontrou o jogo. Aí, e o Zuza também tá assistindo, né? Agora tá usando o tronco. É, bom. Muito boa a lição, cara. Foi uma vida do caramba, já. Chutão na cabeça. É, você chute quando entra machuca, cara. Hum, só tô achando assim que, igual, ele não aproveitou agora que ele derrubou o Zuza, né? Podia ter aproveitado aquele Shorty X e feito mais alguma... E o que foi esse Rory, meu amigo? Hum, cara, eu não gastaria barras pro Super, não, cara. Tá uma luta quase perdida. Vai com as quatro barras pro terceiro, né? Exatamente, Bruno. Bem, agora ele já começa em desvantagem, né? Porque o Senhor Jesus está com o Super Cheio. Olha, o Frame Trap entrando. Coração dos Fatos. Coração dos Fatos. Tá bom. Pô, já tomou um bom dano. E agora tem que correr atrás do prejuízo, né? Agora vai sair pulo, louco. Aí o Zuza tá fazendo aquilo que o Diego era pra ter feito com o Trolludo, né? Vai ficar parado ali, magia. Administrando, né? É. Boa. Tem que ir pra cima. O cara que vem, ó. Tá precisando, né? Esse... Ó, tem tudo pra o Zuza levar, levou mesmo. Pula a ganchão. Eu quero esse gancho pro Bizon na luta, só isso. Bizon é uma... O Bizon? Cara, Bizon não tem anti-aéreo nenhum, cara. Coitado, né? É foda isso. Se esse gancho aí que a Rose tem, eu já tava... Ninguém ganharia de mim, no mundo. No mundo, no mundo. Cara, o Bizon tem chute forte, velho. Não precisa de mais nada. Não, mas o chute forte dele não presta igual a... Não serve de anti-aéreo. Até serve, dependendo da distância que tu procura. É, mas... É. Igual o cara pulou ali, não. Ele não tem nada, não. Sem nada. Só tem a defesa, amigo. Ah, mas também... Tá bom, né? Lógico que não. O cara ficar ali na pressão da tesoura, você chora. Lógico que não. Lógico que sim. Mas você não sabe nem o que você tá falando, né? Então... Entra contra. Então vai, eu vou pegar... Eu vou contra aí, eu pego o Bizon, eu vou arrebentar. Tá bom. Então, como é que você que eu jogue? Qualquer um. Tá bom. Então eu vou pegar a Gai, então. Beleza. Fácil. Opa, mano. Essa luta aí, o que você acha de o Gai e o Bizon? Cara, no começo... Eu já sofri muito com essa luta. Mas, cara... Eu gosto. Tipo, eu acho que ela deve ser... 5x5. Eu gosto de enfrentar a Gai com o Bizon. É que depende, se você fizer o jogo correto do Bizon, que é tesoura, o Gai não tem muita arma pra tirar aquilo ali. Mas, cara, eu gosto que o Bizon tenha hitbox grande, cara. Então linka tudo. Ah, velho. Mas naquelas tesouras do Bizon é tudo safe, cara. Não dá pra punir quase. Pelo amor de Deus. Cara, depois de ver um senhor saco noco jogando, defende o primeiro tesouro, fica espalmando o soco fraco e descobriu o caminho. É mesmo? Eu já aprendi uma agora aqui. E, cara, meteu a Rose. Eu não entendi, cara. O Nelinho se colocou no canto mais uma vez ali. Eu não sei se é muito vantagem isso, né? É porque, assim, tipo, pô, ele sabe que vai vir o cross, cara. Agora, se cair na frente, os usos já se complicam, entendeu? Porque a pressão continua. E a Rose, quando recebe pressão, cara, é foda, cara. Ela não tem muito reverso. Quer dizer, ela não tem. Pra não falar que ela não tem, o Drill X serve como reverso, às vezes, né? Só que, assim, ele pode fazer um OS no Drill X, cara. Sim, pode sim. Então, toma na cabeça. Tipo, então, pô, se eu tô jogando, cara, e derrubo a Rose no canto, eu já faço um OS, cara. Ele vai tomar na cabeça. E se ele defender, aí a punição é grande. Exatamente. E o Nelinho fez agora ali que eles choram? Cagou, né, cara? Cagou? Porra, porra, meu. Suza economizou. Ele sentou no croquete, aí, agora, ali, hein? Literalmente. Literalmente. Sentou no projétil. Exatamente. Como diria o pai do Spand, sentou na bomba. Gancho. Muito bom os anti-aéreos do Suza, cara. Tá fiado, anti-aéreo. Olha isso, cara, e tá insistindo, né? Vamos, 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 vamos desacreditar no anti-aéreo e tá tentando. Acho que é meio que um vício dele, né, cara? Começar muito o mix-up por cima. Caralho, velho. É o feijão com arroz aí, do Suza, né? Comigo, esse round aí foi uns quatro ganchos. Foi mesmo. Nelinho, relaxa. Para de pular. Você tem magia, você tem... Ou, pelo menos, dá o Tatsu-X. Yeah, match point Suza agora, né? É. Toma uma água. Com açúcar. Cara, dá 9x8, cara. 9x8. Muito bom o FT. Confesso, cheguei a me emocionar em algumas lutas aqui, de tão bom que tava. Eu também me emocionei, chorei bastante. Chorei, algumas pessoas aí, eu acho que no chat, choraram, se descabelaram, com certeza. Com certeza. E aí, rapaziada, o que vocês acharam da confirmação do Fulgor no novo Killer? Ah, mas eu tinha certeza que ia ter, né? Não tem como, ele é um dos personagens que mais, né? Ele é o cabeça, ele é o Ryu do Killer Instinct, né, cara? E, cara, na hora que eu ver o Fulgor, vai doer a mãozinha, velho. Vai ter o... a caveirinha também tá confirmada. Não, Spinal sim, mas, cara, eu jogava de Fulgor, velho. Então, quando eu ver aquele boneco, a mão vai coçar, velho. Eu jogava aquele de foguinho lá, que dava o... Cinder! O infinito, dando o dash. Cinder? É. Se você ficava dando o dash, era infinito, falou? Tô, se eu pegar... Vamos pra luta aí, que pode ser o último, né? Pode ser. Zusa começa bem calmo no canto, né? Enchendo barra, dando bastante reflect aí. Os dois se respeitaram bastante essa luta, hein? Ah, eu quero que eu era pro Neninho, aquele momento que ele tem... Não pode errar, né, cara? Exatamente. É hora da paçoca. Entrou um anti-aéreo, mas deu trade ali, cara. Mas tá afiado ainda. Não, meu Deus. Tá meio lagado aqui. Deu uma travada. Agora, normalizou. Boa, né? Ó, por... Cara, não sei se é a rasteira do... Do quem, enquanto... Agora voltou, tá bom. Enquanto os frames negativos, mas é... Dar essa rasteira forte na defesa do cara não é uma boa... Estratégia. Não, não. Eu acho que tá pra pôr o Neninho com esse pano aí, X, não dá? Ó, agora a Rosa com o Super e Ultra quase todo cheio, é perigo. Ih, gastou? Mamãe. Não sei se valeu a pena ter usado o Ultra ali, mas... Caraca, meu. Muito afiado os anti-aéreos do Zuzu aí. Mas é que é meio que... Neninho tá insistindo, né, cara? Então... Tá pulando bastante. Então o Zuzu tá... Olha lá, só... O que que o Sawada tá falando aí, meu? O que que é o Sawada desse check, por favor? Esse chute médio da Rosa é muito bom, né? Que lá dá um... Meio que um pulo, né? É, excelente, cara. Cara, como a Rosa aí, ela enche o... Super fácil, né, cara? Ah. Absorbeu ali quase uma barra, cara. Ela tem que fazer isso, né? Senão a boneca fica muito fraca, né? É, vamos ser bem franco. A Rosa é um low tier, cara. Ela não tem muita coisa boa, não. Pior que ela é só o DJ, né? É, o DJ é um low tier também. 6-4 a favor do... Da Rosa, da Rosa. 6-4 a favor da Rosa. É que o Ken é muito ruim. Se a Rosa é ruim, o Ken é muito ruim. Meu, errou. Aura, sou o Spark. Do cantinho, pegava o Ultra junto. O Zuzu podia ter finalizado quase a luta, hein? Nossa, não pegou o Vador, é? Vai dar o Shores forte, ó. Mas acertei. Vai passar pro outro lado. Ele abaixou pra diminuir a hitbox. Eu acho que não pegou nenhuma delas. Pegou, pegou. Pegou os dois. Agora, Nelinho, que o Navaka foi pro Brad, quase que ele usa o Tatsu Aéreo. Porque ele usa o Tatsu Aéreo, né? Valeu, Nelinho. Abraço. Caramba, Nelinho. Caramba, meu Nelinho. Que bom o tempo do anti-aéreo. Puta que pariu. Tá vivo. Nelinho tá vivo no jogo. Vamos lá. Desculpa, Nelinho. Perdão, Nelinho. Tá certinho. Ó, ixi. É, não tá mais tentando ligar com o Shores, não. Bom link aí do Zuzu. E dá do Super logo, né? É, podia. É a segunda vez que ele não usa o Super. Ele tem que usar agora, cara. É o último round. Mas eu acho que o Zuzu guarda mais o Super pra quando ele faz a frame trap. Acho que ele ia perder muito dano. Eu garantiria. Eu garantiria o dano. E como o Zuzu tá em vantagem, não pode trocar. Olha lá, Nelinho. Olha o comeback, olha aí. E o nosso querido amigo, o Zuzu não pode trocar agora, né? Cara, se ele fosse mais perto, ia pegar aquela frame trap todinha. Mas só pegou o primeiro dano. Agora, Nelinho. Nelinho, barriso. Foi, hein? Meu Deus, que final de luta, hein, cara? Tá tensa. Olha lá, mas o Tatsu X, velho. É, o Zuzu tá com o stack bem afiado, cara. Olha, aí, falei demais. Sempre assim. Meu Deus. 9 a 9. Como diria, não é que é? Match point para ambos os lados. Como diria o Blizzard. Vamos lá. 9 a 9. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha agora. É, cara. Ou match point para os dois. Me perdoe, mas... Puta que pariu, cara. Que luta boa. Eu acho que estaria melhor se você lutando aí, mas tudo bem. Você quer, velho? Se você lutando aí, tá melhor, mas... Ah, mas daí a tua luta seria acabada antes da meia-noite. Era 10 a 0 ao nato. Ao natural. Não, eu tinha que fazer aqui uma pra durar até as duas da manhã. É, hardcore play net. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo louco. Mas é que Mirror de Downzinho é engraçado. Você tem que ir pra cima, velho. Ah, é chato demais, cara. Não teve essa luta no treta passado. Cara, Mirror de Down você é rushdown, cara. Tá louco, velho. É sério. Caralho, imagina os dois devem estar assim, ó. Agora é uma endgame agora, cara. Agora vai permanecer quem ficar mais calmo, quem tiver menos joado, com menos sono, né. Eu confesso que tô com sono. Ah, eu tô de boa, velho. Eu, quando jogo Street, eu perco o sono todo. Foda isso. Vamos lá. Olha, cara. E o Nelinho tá... É o que tá dando mais pra frente aí, velho. Ó, o Nelinho tá fazendo certinho agora. É, podia ter dado um gancho ou um Shores ali, já que ele tava embaixo do Rose. O Zuzza acertou um bom combo aí. Acertou. Tá acertando muito bom os techs, o Zuzza, cara. Acertando bem os tempos aí dos cara troll do Ken. Mas é que meio que tá... Como você pode falar? É, tá preso. E aí ele já sabe, né. Tipo, exatamente. Então ele... Tá previsível, previsível. Exatamente. Tipo, Nelinho ele podia variar um pouquinho. Às vezes vale mais a pena o combo, já que o cara tá esperto. Aí o Nelinho me complica, porque agora ele dá ultra, né. Aí eu não sei se ele errou os outros mesmo. Não, mas agora... Ele priorizou pro... Ele priorizou pro dano ali agora. É, match point pro foca Nelinho aí, cara. Mais um round aí, ele leva a FT10. Match point pro Nelation. Exatamente. É, o Ken muito bom, cara. Pra quem não conhecia aí, ó. Tá apresentado. Muito bom o Ken dele. Agora, Zuzza tem que jogar pia. Ah, Zuzza, não pode errar esse gente a N, não. É, com uma cuidado. Boa, boa catada dela. Pensei que ia fazer uma frame trap ali, mas ficou com medo. Eu acho que não quis arriscar. Confirmando, bom antiaéreo, Zuzza. O Zuzza tem que ter paciência, porque o Nelinho, ele pula mesmo, né. Pula, pula bastante. Ó, tipo... Podia ter dado frame trap ali também. Vamos ver o que vai fazer o ultra agora. Se o Zuzza ficar tranquilinho ali, cara, o Nelinho, ele vai pular, cara. Caraca, meu. Tô sentindo que essa luta vai pro último round. Meu amigo. E é isso que o Giovanni falou mesmo. O Nelinho tá abusando. É, se o Zuzza, ele ficar paradinho, cara. E ficar esperando, o Nelinho, ele pula, cara. Ó, ele podia ter usado o anti-aéreo ali. Caraca, tô nervoso aqui, meu amigo. Tô nervoso aqui, hein. Ó, tipo... O Grebby no canto da tela, agora a Rose vai pra pressão. Boa saída do canto, não tem, cara. Agora inverteu. Quem tá na desvantagem é a Rose, porque ela no canto é foda, meu amigo. Não dá, né, Márcio? Não, é foda. Ixi, né, Linho? Não pegou, cara. Passou lotado, hein? Já inverteu mais uma vez, aí. Caramba, cara, que... Agora tá com medo até de dar anti-aéreo agora. É, na verdade, tem que usar, né, cara? Será que vai dar um Hadouken X? Não, não deu, não. Meu Deus do céu, cara. Caramba, cara. Olha isso, velho. Cara, a FT é mais disputada que eu já vi, cara. Vai dar magia exos. 20 segundos, olha. Meu amigo, vou... Espera aí que eu vou importar aqui. Olha isso, cara. Tem que ser por tempo. Tem que ser por... Carmaridade. O Lelinho deu uma entregada quando foi bater naquele aí. É, entregou, cara. Difícil. Essa FT foi... Difícilinho. Ah, deixa eu ver aqui. Difícilinho é muito bonito de jogo. Deixa eu só marcar aqui essa luta. E... É, não tenho nenhuma outra FT marcada, galera. Então... Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Dá um abraço aí, Marcel, pra galera, vai. Galera, prazer foi narrar a luta de novo, cara. Uma só lutaço aí, duas FT aí, que todo mundo com certeza gostou. É isso aí, muito obrigado por ficar até a tarde assistindo aí. 63 pessoas assistindo, curtam o canal, curtam o site lá do Soa, e acessem o Portal Versus. Abraço e boa noite a todo mundo aí. Giovanni, dá um recado pro pessoal aí, vai. Valeu, galera, que acompanham o stream. Quem sabe, numa próxima oportunidade, estarei jogando, ao invés de narrando, porque eu não sou muito bom nisso. Mas espero que tenham gostado. E deixar um abraço pra todo mundo aí. Um abraço pro Bruno, um abraço pro Marcel. E é nóis. Beleza, eu não quero dar nenhum recado, não. Falou, galera. Abraço. Valeu, rapaziada, um abraço.